A luz de ninguém vai depender Só em Seu nome confiarei Minhas esperanças pra Jesus Mesmo a justiça e a luz De ninguém vai depender Só em Seu nome confiarei Em Jesus forte sou Rocha da salvação Na prisão É Senhor Meu Senhor Se não me posso a paz viver Em Sua graça vou viver A cada vez Se for encher Firmado em Seu Em mim E me abençoar 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 Amém. 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 Amém.